Das mãos do prefeito Eduardo Reco e também do vereador Edi Venoncio, um cheque, um tropeu e as medalhas e um a voto sem o quilômetro! Não tem nada mais justo, nós no pronunciamento do senhor, o representante está atalhando. Ele vai parar, ele vai parar. Ele vai parar. Deixa ele dar uma palhinha, né, meu filho? O representante aqui, qual o seu nome é, parceiro? Robson, salve aí, seu povo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Å pseudacemi Catalão A CIDADE NO BRASIL 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 Parabenizar todas as mulheres Juntamente com as três secretárias que nós temos Que é a Rondelã, Elianza e Isis Dentro da Prefeitura Municipal E juntamente com todas as mulheres Todos os colaboradores e as colaboradoras Que mulher tem um diferencial referente a nós Que quando ela pega ela vai ter o fim Muitas vezes nós desistimos no mesmo caminho Mas a mulher tem isso Ela é persistente e vai a vitória Então parabéns a mulher Parabéns pelo dia de todas as mulheres De Santa Terezinha, da região e todos que estão nos visitando A gente soube do campeonato Começou o ano passado um evento E nós planejamos acabar agora No aniversário da cidade Estamos felizes de poder estar entregando esses prêmios Juntamente com a indicação parlamentar E as mesmas indicações que tem o Estado Que tem a União O Legislativo de Santa Terezinha também tem Nós, do Executivo, oferecemos e pagamos Viu, vereadores? Pagamos as emendas impositivas Todos os vereadores têm as emendas impositivas E destinos Porém, um destina para a cultura Outro destino para o esporte Outro para a educação Igual o Baixote está lembrando aqui Destinou a educação Então, as impositivas dos vereadores Nós cumprimos como Executivo e pagamos Então nós honramos isso, os vereadores E deixamos isso pago E essa indicação O recurso é do Executivo E a indicação é do Legislativo Os atletismo Eu quero também parabenizar todos que participaram aqui Legislativo, acabei de falar Todos têm as emendas E obrigado ao Legislativo Porque tudo o que fazemos Vem através da aprovação do Legislativo E esse Legislativo Embora nós, muitas vezes, nós temos dificuldade de diálogo Mas nunca deixou de fazer com que São Terezinho andasse A gente agradece ao Legislativo De coração a vocês Que aqui estão representando Agradecendo a todos que vêm A orientar As bancas Os standards Esse ano temos os standards das anime As bancas As barracas Estão aqui Então todos vocês É que faz com que aconteça o evento Então isso é muito importante para nós Todos os colaboradores Que fizeram com que o evento acontecesse Pessoas anônimas Que muitas vezes estão lá fazendo Que ninguém está falando o nome Que não está aparecendo aqui em cima Mas estão trabalhando Muitas mulheres Assistência social Educação Turismo Os outros secretarias Que estão trabalhando Sem aparecerem Ou muitas vezes não estarem aqui Ao show de calor Com todos que participaram do calor Que tem a coragem de subir Que não é fácil Você tem a coragem de subir Vem aqui assim E se apresentar Então isso Isso que faz a festa A festa É isso que é importante A pessoa vir aqui Ter coragem de se apresentar Perante um público Que isso não é Para qualquer pessoa Então essas crianças Essas Vocês jovens Parabéns E o futuro está em vocês A gente queria dizer também Sobre as aldeias Falamos muito Mas é essencial Para finalizar A gente dizer A população Nós estamos aqui Por causa De uma população Que existe Em Santa Terezinha Que existe Em uma região E nós temos que ser Gratos a Deus Ser gratos a vocês Por nós poderem estar aqui Parabéns Santa Terezinha Parabéns pelos 40 anos O aniversário é de vocês E uma boa noite a todos A gente parabeniza A comunidade de Tialá Assim como todos os demais indígenas Que sem dúvida alguma A brilhante A festa Do município de Santa Terezinha Em todos os anos Em todas as modalidades Eu particularmente Fico muito feliz De poder participar Ativamente Desse processo Essa moto Que hoje foi De brinde Um prêmio Mais do que merecido Por essa comunidade Partir de uma emenda Parlamentar De minha autoria A qual não tenho dúvida Viu prefeito Quero parabenizar o senhor Por ter pago essa emenda E a festa é isso aí A vitória dos companheiros Que é o quinto Campeonato Municipal Que são campeão Na cidade Então parabéns A equipe campeã Parabéns As demais equipes Que disputaram o campeonato Durante toda Essa trajetória A gente sabe Que é muito pouco ainda O prêmio De 10 mil reais Como o companheiro Que falou que o Robson Percedeu E o objetivo da gente Sem dúvida alguma Quando a gente Criou hoje o Reveus Essa emenda parlamentar Impositiva dos vereadores É para que o vereador Possa ter Vez e voz Também de poder Direcionar o recurso Para que seja aplicado De uma finalidade Então eu fico muito contente De ter contribuído Com a minha parcela Dessa emenda E está vendo o resultado aqui A alegria das pessoas Quero parabenizar Toda a população De Santa Terezinha Pelo quadragés 10º aniversário E dizer a todos vocês A cidade é nossa Então somos nós Que temos que festejar E obrigado a cada um Dos companheiros visitantes Que vieram de fora E que se faz aqui presente Para somar junto conosco Nesta festa Parabéns Santa Terezinha Pelos seus 40 anos – A gente vai te mudar o primeiro O primeiro E a gente vai te dar O primeiro Fim da hora Quarta-feira Ele não levou a roteiro, ele não levou a roteiro, ele não levou a roteiro, ele não levou a roteiro. Ele levou para 15 dias de campo. 15 dias. Aí, ele não levou a roteiro e me disse a ele, ele não levou a roteiro. E aí